Música Então, a proposta de hoje, nós vamos trabalhar em dupla, e aqui vamos trabalhar em grupo. Eu vou pedir para vocês que escolhem, a gente escolhe o que é? Eles escolhem, tá. Então, se vocês sentaram os fatos, então, por favor, para que a gente encontre uma atividade, ó, a atividade vai ser bacana. Cada um é grátis, tá? Então, a gente vai resolver, pessoalmente, você, cada um, em cada dupla, vai ficar com o tablet, para resolver uma proposta que a professora Demora vai explicar daqui a pouquinho. Eu vou só não dar o tablet para o gerão, né? A atividade que vocês vão fazer agora, né? Acho que eu ia apresentar para vocês um jogo, que a gente misturou alguns áreas do conhecimento. Então aqui a gente tem um jogo de palavras cruzadas, que vocês vão encontrar a palavra relacionada aqui e ao francês. Não se preocupem. Aqui, por exemplo, se eu quiser responder a palavra número 1, que vai ser essa sequência aqui, eu clico aqui no número 1 e vou ter uma dica da palavra que vocês vão responder. Então, sempre antes de responder, vocês vão clicar no número 1 e vão ver a dica, certo? Depois de vocês responderem a palavra, para ver se está certo, vocês cliquem no botão verificar e enviar se você acertou essa palavra. Caso não, a gente vai dizer se você não acertou a mesma palavra, certo? Aí vocês apagam o número 1 de novo. No caso aqui, por exemplo, esse número 8 está bom para essa sequência aqui de 5, certo? Mas vocês não vão começar a responder de baixo para a cima. Normalmente, aqui, começam da primeira, certo? De cima para baixo de centro, mesmo que a seta aponte para cima. Da mesma forma o número 6 também, né? Isso, o número 6 também. Ele aponta para cá, mas vocês começam a responder da esquerda. O 3 é só uma palavra. É, o 3 é só uma palavra. É, o 3 é só uma palavra. Só isso, só uma letinha. Certo? Não se preocupem, gente. Vocês podem tentar várias vezes. Não ter medo de errar, porque é assim mesmo. Tudo bem, nunca é. A gente vai distribuir o estabelecimento para vocês. Qualquer dúvida, não se instalar, se vocês estão com a gente, que a gente vai ajudar. A gente vai ajudar vocês a responder que vocês não conseguiam, né? E vai mostrar para vocês o porquê da explicação. A gente vai ver quem fez mais. O pessoal está com sua voz, né? Vocês vão acompanhando, né? O que é de vocês, certo? É o meu que é da igreja. O outro, dois... Não, não, não. Calma pra mim. Não, não. Eu vou responder. Ah, já. A gente tem a palavra. Eu acho que não gostava de ir. Eu já sei. Eu já sei. Eu já sei. Eu já sei. Não, eu já sei. É, então, eu já sei. Já sei. Vocês sentaram com a pessoa só uma e vocês dois também com a pessoa uma. Eu já sei. Olha, vocês. Qual é o seu Deus? A minha vez na gente. Eu vou fazer uma ideia de vocês. Ela ficou uma boa. 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 Pronto, gente. Faz com uma boa. Olha o meu velho lá aí. Olha que ótimo! O que é esse? Eu falei aqui várias vezes. Eu vou lá na tua conclusão. Eu não sei se conhece. Eu acho que é um velho lá. Eu já estava quase um coletor. Então, vamos lá. Vamos botar pelo francês, tá? Aqui na segunda, né? A dica era como? Produto vendido para ajudar mulheres a se tornarem mais bonitas. É encontrado em várias cores e de boa qualidade e de boa qualidade com as imperfeições faciais. Que é o quê? Maquiagem. Maquiagem. A gente fala maquiagem, né? Então, nesse caso, está escrito em francês e a única diferença da escrita em português é que o L é dobrado. Então, a gente ficava imaginando como é que a gente dá o L em maquiagem, né? A gente dá o L. Vocês sabem qual que é a escrita dessa forma em francês? Porque a palavra original mesmo é maquiagem e não maquiagem como a gente conhece hoje. Então, a palavra, ela foi sofrendo modificações, mas o original dela era maquiagem. Então, o L é dobrado, que ficava maquiagem, tá? Vamos lá repetir maquiagem. 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 A próxima palavra em francês. Maquiagem. 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 É a número três, né? Oito. Mas como era dita da três? O texto francês que significa, pois, suporte, de sustentação para os seres femininos. Todo mundo sabe o que é. Sutiã. 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 Como a escrita é diferente, o que tinha na dita? Sua primeira sílaba é formada pela primeira pessoa do presente do indicatismo que vai nascer. Sou. Eu sou. Sou. Aí tem sou. Sou. E na segunda sílaba, a vogal A é trocada por M. Sou. 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 É parecido com a gente que fala em português. Sou. 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 O português é usado para viagens. Todo mundo falava mala, mochila, sacola, falava tudo. Minhas coisas. Então, não falava o quê? Bagado. Então, a pronúncia também é como no português. E é como a pronúncia dessa palavra? Bagado. 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 Basteroso. Bacado. A próxima... Qual é que está em francês? É a oito, né? Na oito. O nosso colega aí falou, como é teu nome? Eu? É o... O Elton falou, eu não sei o que é isso aqui, se é de luxo. Eu não sei nem o que é isso aqui. Mas a gente, em algum momento, já escutou isso, né? Viadas. A gente, em algum momento, já escutou isso, né? A gente falou, é música. É música. É música. Daviada. 調ivinha. Cancunha. É. É a centimeter e igualia de luxo, que consiste em reserva de uma espécie de esturfão. Esturfão, Chefito de Peixe. Sua escrita em francês é igualzinho ao português. que é o que? A pronúncia se vê que se fez acabou, a gente vai se sair, perdeu o preço o 12, o último português pode ser? o químico francês que possui o seu nome, é o mostrador da cara de portales, do processo de alimentação, e seu primeiro nome é Lois Lois, é o Patel o que vai entrar é o Patel quem vai entrar no Brasil? tem dois pontos venceu, dois e vocês? e mesmo assim, vocês dois lá gente, vocês dois caras e eu mas é alto se não é ruim 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 depois é um pouco não é ruim tipo eu aumnão a audience tá o só vamos lá só e Eu vou soltando a nossa professora de química, porque, infelizmente, ela não conseguiu chegar, eu dei um zônico, né? Acho que alguma parte da turma não vai vir para a escola hoje, né? Mas, de qualquer forma, a gente agradece, viu? A apagação de vocês, assim, a gente agradece com o coração. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto